Para todas as mães, para aquelas que estão começando a jornada e estão prestes a descobrir a beleza e os desafios da maternidade, para aquelas que não largam da mão dos seus filhos e os acompanham em cada passo da vida, para aquelas que estão sempre ao lado, ensinando, brincando e sendo felizes junto com seus filhos, para aquelas que dividem conquistas e celebram junto vitórias e aprendizadas. Para todas elas, nosso carinho e admiração. Feliz Dia das Mães. Libidos.